Tudo bem pessoal? Hoje vou fazer um passo a passo para vocês bem simples e bonito, certo? Para isso vamos precisar de molde, certo? Vou usar essa vasilha aqui de plástico, mas vocês podem estar usando qualquer outro prato, um pedacinho assim de isopor, aqui eu já cortei para adiantar o processo, e esse rolinho aqui de plástico que eu fiz, tá bom? E na medida de duas areias, duas de areia peneirada para uma de cimento, para a gente fazer aquela massa farofada, certo? Então aqui a gente vai usar, vou usar nessa vasilha aqui ó, duas de areia, para uma de cimento. Aqui a gente vai misturar tudo isso aqui. Para fazer a massa farofada, mas antes disso, vocês não se esqueçam pessoal de se inscrever no canal, deixa o joinha, deixa o like aí, tá bom? Compartilhe também nas redes sociais no canal de vocês, ajude a alguém que gosta desse tipo de artesanato com cimento, e assim você está nos ajudando também. Assim ó, fica a massa, a farofada é assim ó, que fizer esse torrão aqui, é porque ela tá boa, tá bom? Aí aqui vou pegar vazio, vou botar um plástico e vamos começar ó, subir aqui as paredes todinha. Pronto pessoal daqui, a gente já encheu toda a vasilha né, que vai ser o nosso vaso, e agora vamos cortar essa massa aqui. E aí aqui ó, a gente faz um furo para brilagem da água. com o dedo mesmo, aí vamos colocar um plástico e areia para quem possa desenformar agora vamos lá Se inscreva no canal. Agora nós vamos tirando essas marquinhas que ficou do plástico, aí eu vou tirar tudo isso aqui, aí eu volto para mostrar a vocês como ficou para a gente passar para a segunda etapa da xícara, tá bom? Então, fiz um pouco, nós vamos melar aqui na nata de cimento, que já tem aqui, aqui eu botei um pouquinho de cola nessa nata aqui, cola é escolar mesmo. Vamos banhar aqui, vou marcar aqui. Vou deixar aqui. Ó pessoal, aquela massa que já tem aqui no canal, que é duas de cimento para mão de areia, nós vamos começar agora aqui, fazer a parte de baixo da xícara, ou seja, poupilhos, certo? Ó pessoal, depois de bem alisado aqui a parte onde vai ser o pires, isso aqui que a gente já tinha separado, nós vamos suspender aqui ó, deixar assim ó, e colocar aqui por trás, e aqui ó, pega o plástico e vai ajudando para que ele fique assim, entendeu? E aí a gente coloca aqui, que é a mesma que a forma que foi a xícara, para ver se vai dar aqui ó, tá bom? Então vamos esperar essas peças secar por 24 horas para a gente terminar a modelagem delas, tá bom? Ó pessoal, passou as 24 horas, tá bom? E agora vamos só retirar aqui dos moldes, tirar logo aqui ó, olha como é que fica, vem transar essas rebarbas aqui ó, olha como é que fica, vem transar essas rebarbas aqui ó, ... ... ... E assim ficou pronto. Ó pessoal, agora vamos tirar todas essas imperfeições aqui ó, ficou com a massa de cimento e areia, tá bom? Aí a gente umedece. E assim ficou pronto. 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 Ó pessoal, agora a gente vai modelando. A gente vai tirando massa, colocando aonde precisar. Pronto, aqui já tá pronto o pires. E vamos deixar o pires. E vamos deixar ela o máximo próximo aqui de um beijinho ó. Então a boca ficou pronto. Então a boca ficou muito grande. Agora é só esperar secar. Agora é só esperar secar pra gente lixar e pintar. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tchau. 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 Largo Largo Olha pessoal, já pintei aqui Vou deixar pintado só a boquinha da xícara O dupírio vai ficar assim Agora vou esperar secar, invernizar e finalizar com vocês E a outra eu vou pintar mais clarinha Com a boca vermelha Tá bom? Então pessoal, olha só como ficou Já invernizei, tá bom? Um verniz spray mesmo Espero que vocês tenham gostado muito desse passo a passo Quem já gostou e não foi inscrito aqui no nosso canal Aproveita, se inscreve E ative o sininho para novas notificações E você ser avisado para outros vídeos Tá bom? Compartilhe nas redes sociais Convê os amigos também que gostam do artesanato com cimento Para vir pra cá e fazer parte do nosso cantinho também Comenta lá embaixo se gostou Não saia sem deixar o seu joinha Que é muito importante para nós todos Tá bom? Muito obrigado a todos E até o próximo vídeo, se Deus quiser Beijo